Olá galerinha, hoje a gente está para jogar o jogo do médico alvado Uau Toninho, tem uma seta aqui mandando a gente para lá E ele tem dentes afiados Nós precisamos escapar E ele tem dentes afiados É mesmo, aperte o botão para escapar, para abrir a porta Não, é mesmo gente Ih abriu, será que a gente vai escapar daqui? Amiguinho, sai daqui, não fica aqui não Ele está abogado Você tem que escapar Fizemos um checkpoint Toninho Nossa, o chão está... Será que isso é laser misturado com lava? O que é isso? Toninho, aqui é laser Toninho Será que se encostar a gente queima? Eu acho que sim Vá para fora daqui Nossa Toninho Olha É, eu sei que a gente precisa escapar desse hospital Ah, não estou entendendo nada do que você está falando Em vez de você ficar de mão levantada aí né Toninho Por que você não sai correndo? Se ele está precisando escapar do hospital Por que você não sai correndo, amigo? O que é que tem essa mãozinha aqui nessa caixa? Ah, é só para quem tem robux? É É, eu não quero comprar isso não O que eu quero é sair daqui ó Mas às vezes pode ter... Às vezes você pode comprar robux e virar um médico Será que eu viro médico? Acho que sim Eu não quero... Ai Será que eu consigo pegar as pessoas Se eu virar médico também? Acho que sim Ah, mas eu não quero pegar ninguém não Eu quero é fugir daqui logo Olha Ixi, ficou todo escuro Será que tem alguém perseguindo a gente? Ih, ali gente O médico Fugou Cadê o médico? Cadê ele? Ele sumiu Será que ele vai vir atrás de mim de novo? Toninho Você viu o médico? Que feio Nossa Eu vou sair por aqui Ih, será que é labirinto? Não Ah, ainda bem Eu não gosto de labirintos não Beleza, beleza Que? Que isso? Dois corpos? Tem dois corpos de menino? É, você viu que louco? Aham Tem um lá Tem outro lá aqui? É, eles ficam falando que precisa fugir E fica aí Não foge não E aí, olha lá The pipes Ih, não consegui ler Pipes é tubos Estão congelados Ah Ih, se encostar neles a gente congela Ele tá Credo Ele tá resfriado Será que ele tá resfriado? Uhum Olha lá Aí, olha Ah, ele tá resfriado porque os tubos aqui estão congelados Viu? Coisa gelada não é bom pra saúde É, mas quando eu Ixi Ai, não Essas luzes não podem pegar a gente não Se não, o médico corre atrás de você Ai, pegou meu pezinho O médico te fincou por dentro dele Será que o médico pega a gente, Toninho? Dessa lâmpada aqui, ó Passei E aqui a gente pula, ó Yes Consegui Tem uma escada aqui, Toninho Ô, pra onde será que tá levando a gente? De esgoto Esgoto? Esgoto de lava É de lava, cara É o esgoto de lava Nossa Como que só os dois fios conseguem se guardar? Não sei Se tivesse dois fios, cairia o negócio Essa lava com certeza tá muito quente E quem pisar naquele negócio, com certeza ia estourar, né? Eu não acredito que aqueles dois fios tá segurando, não Deve ter alguma outra coisa Pra que lado que eu vou? Médico Ixi Ai, meu Deus Deixa ele te pegar pra você ver Ah, você quer que ele me pegue? Uhum Hum Eu ligar um que ele te pega Você viu, Toninho? Uhum Que médico horroroso Agora eu não vou deixar ele me pegar, não Sai pra lá, médico Nossa, ele é muito veloz Eu vou fugir por cá, Toninho Acho que eu vou fugir por aqui Será que o médico vem por aqui também? Acerta aqui, ó Olha, Toninho Será que o médico já tá vindo? Ai, tá vindo ali atrás, Toninho Ah, não, não é o médico, não É uma menina Nossa, vai, vai, vai Conseguimos Caímos dentro de um tubo Ainda bem Ixi Esse aqui tá com cara daquele negócio fedorento, hein, Toninho Cocô Caquinha Cocô, Eca Que nojo Não, eu acho que é Terra Terra? É Ah, se for terra, menos mal, né Olha o botão aqui Eu acho que às vezes É hospital misturado com mina Será? Hospital misturado com mina? É Porque mina tem terra E hospital tem negócio Ai, hospital tem lava, olha aí, ó, me queimou Não é Não, mina tem lava Só mina Só mina? É, mina tem lava Então, é misturado com hospital Entendi Então eu acho que tem mais mina que hospital Ah, é verdade Nas minas tem lava mesmo Se a pessoa cavar tem muito fundo, né É Eu acho que tem mais mina que hospital Ah, de novo? Try and defend away É, procura um caminho Mas esses meninos, eles são muito bobos, né, Toninho? Eles ficam aí de mão levantada Será que eles são prisioneiros do hospital e não conseguem sair? Será que o médico enfeitiçou eles? E eles estão aí só tentando ajudar as pessoas a saírem? Não, meu pai Não Eu quero falar uma coisa Fala Eu quero falar uma coisa muito estranha Estranha? Sim Olha, em que que eu encostei? Que doideira É Queijo Aí tem um monte de menino, né? Sim Tem um monte de menino E eles são iguais Parece que formou Eles fez uma máscara Formou um mil menino Mil? Não é Mil é muito Nossa, a luz me pegou Ah, tem muito menino aí, ó Muito menino Eu tô achando que esses meninos são tudo prisioneiros E eu tô achando que eles fez uma máscara Pra ser muitos O óleo, vixe É, mas só pode ser Óleo misturado com lava Será? Ah, não Porque preto é de lava E aí tá preto É, preto e amarelo, né? Parece óleo com lava mesmo Agora eu vou devagarzinho aqui Só faltou vermelho Pra não encostar nessa lava com óleo, né Toninho? E olha os lasers aqui Não é lava É o carvão da lava Ah, é o carvão da lava, né Toninho? É Entendi Pra onde que a gente tem que ir? E até que aí é muito estranho Ah lá Falou Sair pra fora dos espelhos Ai, eu acho que ele vai aparecer de novo Será? Sim Ah, não De novo não Tem que correr desse médico Esse médico é veloz, rapaz Ele corre muito Ixi, vai aparecer mesmo Esse é o final Ixi, eu tenho que ir Pro Ih, eu não tô entendendo nada Deixa eu correr logo, menino Eu tenho que entrar no ônibus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Será que o médico tá vindo? Ai, tá vindo Tá vindo, gente Cadê o ônibus? O médico tá vindo Ih, tá chegando perto, gente Ai, meu Deus Motorista, liga o ônibus, motorista Liga o ônibus O que que aconteceu? Moça Você viu que eu apareci com a cara no chão? Uou Chegamos no final? Yes Uou Para de falar, menino Deixa eu ir embora pra casa Deixa eu ir embora Para de falar Vai ter parte 2? Será que vai ter parte 2, Toninho? Vai lá pra você ver Fiz o checkpoint É isso aí, galerinha Muito obrigado a todos vocês que assistiram a gente até o final Se você ainda não é inscrito, tem que fazer o que, Toninho? Se inscrever e ativar o sininho Isso, e deixar o like Um beijão pra todos vocês E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau